Parece até ficção, mas é verdade. Na maternidade do Hospital Zé Macamo, vive-se um inferno terrível. E você vai acompanhar as fotografias que estão a viralizar em toda a internet. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. E é este vídeo no qual vamos acompanhar a triste situação que está-se a viver na maternidade do Hospital Zé Macamo. Sinceramente falando, família, isto é um verdadeiro inferno aqui na Terra. Você vai acompanhar... Mas... Mas estamos aonde? Num hospital grande daqueles ainda vive-se nestas condições? Você vai acompanhar isto em breve. Por agora, deixe o seu maravilhoso like, inscreva-se ao canal e ative o sino de notificações para receber todas as notificações em primeiríssima mão. És novo talento e precisas de um videoclip? Não hesite! Entre em contato conosco que vamos gravar o seu clipe. O mais incrível. A preço que pode pagar. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar. Assim como criar um canal no YouTube e bombar. Contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas. Família, na manhã desta sexta-feira, recebi fotografias que chocaram-me a mim quando as vi. Família, isto é um grande inferno. É um verdadeiro inferno aqui na Terra. Imagens muito tristes de fora. Aliás, à distância. Eu vi e disse que são do Hospital José Macamo. Eu tive que investigar um pouco mais para perceber, na verdade, isto é verdade. São imagens verdadeiras. Este lixo existe num hospital grande daqueles. Será mesmo? É daí que eu fui encontrar o pós-ter do professor Dr. Nuvunga que ilustram realmente estas imagens. Família, estamos a falar de casas de banho que quase que ninguém usa há bastante tempo. Mas diga-se que está um operacional. Mas vamos lá ver o estado das casas de banho. É uma lástima. É uma lástima. Não te importa. Diga-se que até para jorrar água. Uma simples gota. É difícil. E podemos ver a condição. Este hospital, família, eu já visitei. É muito grande este hospital. E trata-se do hospital, aliás, do setor de maternidade. Véleza a casa de banho para uma maternidade. Mulheres aqui, quando vão, geralmente, tínhamos que pôr nas nossas cabeças que aqui elas ficam talvez sem roupa interior por muito tempo. Não teriam captado aqui várias infecções. Quer dizer, você vai no hospital bem e normalmente sai de lá com infecções e não sei o que. Sem se perceber. Mas é por causa disto. É um hospital isto. É um hospital isto. É a maternidade aqui. Casas de banho assim. Purquíssimo. Bem purquíssimo. Aqui. Aqui. Isto é um hospital público, família. Não queremos aqui tocar em outros assuntos. Sabemos que tanto atendimento também é um assunto. Ultimamente, o atendimento deste hospital virou um assunto. Terrível. Terrível mesmo. Aqui a pessoa só diz, aleluia, depois de ter saído. Entende? Mas ok. Deixando essa parte de atendimento. A higiene. Que tanto eles falam lá. Será que fazem? Tem a mesma higiene aqui? Isso aqui não provoca cólera. Não provoca várias doenças. Não provoca várias infecções. E onde está? E onde está? Onde estão as autoridades competentes? Não estão a ver isto? Um hospital grande. Um hospital daquela dimensão, família. É isso que estamos a ver aqui. E diga-se todos os dias. Estamos a combater o desenvolvimento. Mas que desenvolvimento? Se até num hospital que está na cidade de Maputo. Entendam só. Na cidade capital. Está assim. Está assim. Está assim. A cama da maternidade. Esta é a cama da maternidade. Mas vê lá embaixo. O que é que tem ali embaixo? Isto até parece uma cozinha. Que já está em uso há mais de 50 anos. Muita sujidade. Eu estou da opinião que até mesmo. As próprias. Vamos lá. Supor. Estas coisas. Lenções. Não lenções. Não. Como é que é? Lenções. Devem ser algo. Devem ser coisas descartáveis. Uma pessoa usou. De todo uso. Mas talvez dizem que aqui. As mesmas capulanas. Ou as mesmas. Os mesmos lençóis. São usados. Por milhares de mulheres aqui. Não estariam a contrair. Outras doenças. Infecções. É triste. Eu fiquei chocado. Quando vi estas imagens. E disseram-me que de fato. São do hospital. José Magamo. Não acreditei. Pesquisei. Procurei saber. Na verdade. E soube de pessoas. Que já pisaram lá. Disseram que sim. Esta é a situação. Que se vive lá. Mas. Estamos aonde? Isto é um hospital. Ou melhor. É um hospital. Aqui uma pessoa. Será que ia. É. Abaixar suas roupas. Interiores. Para urinar aqui. Será mesmo? Fazem com essa intenção. Ou estão. Isto é que chama-se desleixo. Né? Não. É desleixo. Assim. Hospital. Senhor. Ministro. Ministro. De saúde. Por favor. Tenha piedade. De nós. Senhor. Presidente. Por favor. Por favor. Assim. Não. Por favor. Autoridades competentes. Por favor. Isto é um hospital. Não é campo de futebol. Para estar. Com tanta sujeidade. Assim. Estamos a falar de saúde. De duas pessoas. A três. Inclusive. Que está em jogo. É maternidade. Isto. É triste. Enfim. Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Espero que esta mensagem esteja. Nas mãos. Certas. E que melhorem isso. Gostava de. Pelo menos até. O próximo mês. Encontrei. Esse hospital bonito. Limpo. As casas de banho. Casas de banho. Isso diz-se que. Casas de banho. Até nas casas. Em nossas próprias casas. Diga-se que. É onde percebemos. O quão. Higiênico. Você é. Se a sua casa de banho. Não está boa. Significa que. Até no seu quarto. Nada bem está. Agora. Sinceramente. Enfim. Fique bem. Sem se esquecer. Que nem todo famoso é rico. Também por querido. Não traz felicidade. Mas. A faça tristeza. E. Tchau. Obrigado.